A situação entre Venezuela e Guiana está se tornando novamente ácida. O Reino Unido enviando navio para patrulhar a região da Guiana e a Venezuela falando que isso é uma declaração de desrespeito, então tendo ali a Guiana podendo sofrer a passividade de invasão. E o Brasil poderia responder como, em caso de invasão do nosso território, para a Venezuela passar para a Guiana. Muitos citam os caças F-5 e suas capacidades como, por exemplo, o uso do míssil de cruzeiro Micla-BR. Míssel esse, que é uma variante do AVTM-300 e pode atingir, tecnicamente, mais de 300 km. Assim, dando certa proteção ao caça F-5 e podendo realizar ataques pesados contra posições dentro da Venezuela ou mesmo contra posições avançadas em caso de invasão. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar. Eu peço você que preste atenção nesse vídeo, pois ele pode causar muita especulação. Então, entendemos, o míssil Micla-BR, ele foi testado no caça F-5, porém, ele não é homologado e ninguém sabe se ele está realmente pronto para uso. Nesse vídeo, nós vamos falar da hipótese dele ser utilizado em caso esteja em funcionamento, mesmo sem homologação. Então, é importante que entendamos que ele é como o AVTM-300, porém, lançado de aeronaves e não do Astros. Com toda a escalada do conflito, vimos que o Brasil, obedecendo o que diz o manual, está enviando tropas para a fronteira. Também homologou rapidamente o míssil MSS-1.2AC, que estava há anos em testes, então pode acontecer com outros mísseis. Nesse caso, está sendo muito citado nos últimos dias, incluindo por alguns outros canais e também algumas outras mídias, sobre o possível uso de outros sistemas, incluindo o míssil Micla-BR. Sabemos, então, que o caça F-5 é o cargo-chefe do Brasil hoje, ele foi testado com esse sistema, então, leva-se à hipótese que o Brasil poderia utilizá-lo em caso de necessidade. Entendido isso, vamos, então, à possível aplicação de um míssil de cruzeiro lançado por aeronaves, nesse caso, o F-5, denominado BR. Nicolás Maduro realizou o decreto de anexação da Guiana a tomando para si através de decreto mental, visto que ele não deu nenhum disparo e não liberou nenhuma tropa para o outro lado da fronteira. Mas, entendamos que, nesse ponto de vista, a Venezuela já chama a região de Ezequibo de Venezuela-Ezequiba. Outras nações já responderam, como o Reino Unido e Estados Unidos, que podem reagir em caso de invasão. Mas o Brasil tem algumas opções, como já citados em outros vídeos anteriores aqui do canal, com os usos do supertucano dentro do território brasileiro. Vi comentário falando aí coisas que não devem que o Brasil ia entrar na Venezuela. Nada disso. Aqui dentro do Brasil, com sistemas de defesa, não confunda e não misture a situação. Sejamos um pouco mais inteligentes nos comentários. Estão percebendo muito comentário aí com desperdício de palavras. Vamos focar no que é o certo. Então, vamos lá. Mikla BR, ele realmente é um míssil que teria capacidade, se estivesse funcional, de atingir alvos no mínimo a 300 quilômetros. Faria diferença? Obviamente, são mísseis de cruzeiro. Esses mísseis de cruzeiros táticos são o que há de melhor no mundo hoje, como temos exemplos vários de ataques russos a posições ucranianas sem chances de defesa. Ataques ucranianos a posições russos sem chances de defesa. Isso eu estou falando de dois países com sistemas de defesa robustos, como são os S-300 russos, S-400, S-500, Buk, entre outros. Além também de sistemas ucranianos, como o Petroch, PEC-3, Petroch, Air-T, entre outros. São modernos. E esse míssel passa. Então, realmente passa, porque ele voa muito baixo. Há uma velocidade lenta, entre 700 e 900 quilômetros por hora. E ele só realiza a mudança de perfil quando vai atingir o alvo. Então, ele voa abaixo do radar. Lembra? Existe a curvatura da Terra. Os mísseis voam abaixo dos radares. Por isso, eles acertam tanto o alvo. E não misture que sistemas de interceptação eles não falham. Falham, sim, e muito. A maioria dos sistemas interceptadores hoje sofrem várias falhas catastróficas. É só pesquisar e estudar por conta própria. Sabemos que é importante, sim, sistemas de defesa. Mas sabemos que existe aquele jogo de espada e escudo. Uma hora a espada vence, outra hora o escudo vence. Então, mísseis como esses poderiam ser interceptados pelo S-300? Sim, mas nem todos. Alguns passariam e os que passarem causam grande destruição, visto que são mísseis que podem ter ogivas de mais de 200 quilos com vários tipos de materiais diferentes, como hoje em dia é utilizado, as ogivas cluster e, principalmente, as termobáricas. Muito obrigado e valeu! youtube.com arroba geomilitare e se inscreva!